Jesus está neste lugar, eu e você vamos cantar no linho do coral, porque eu creio Jesus está neste lugar, quem sabe louve Existe uma canção, em cada um de nós, foi Deus que escreveu, pra Ele mesmo ouvir O inimigo quer, tirar ela de mim, mas serei fiel até o fim Integrante sou, do coral celestial, meu maestro disse que eu sou especial Não vivo mais eu, que vive em mim é Ele, estou ensaiando pra cantar no céu pra Ele No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar Te adorar, dizendo que Jesus é santo, santo, a canção Vai cantar quem for fiel, o hino da vitória Será meu troféu, no coral eu quero cantar Declarar quem for fiel, quem vai levantar o troféu, quem vai levantar o troféu, quem vai levantar o troféu, não glória a Deus Integrante sou, do coral celestial, meu maestro disse que eu sou especial Especial, eu não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele, estou ensaiando pra cantar no céu pra Ele No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar E felizmente adorar, dizendo que Jesus é santo, 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 a canção A composição do céu, vai cantar, declarar que Ele é santo, 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 infinitamente adorar Será meu troféu, no coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, 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 infinitamente adorar Sabe que Jesus é santo, santo A compreensão do céu Vai cantar quem for fiel Vou erguer o meu troféu Adorado, exaltado, poderoso Magnificado Jesus Cristo glorioso No grande dia esperado vou lá Santo é o Senhor Adorado, exaltado, poderoso Magnificado Jesus Cristo glorioso No grande dia esperado vou lá Santo é o Senhor No coral quero cantar Lembrar que Ele é santo, santo Infinitamente adorar Sendo que Jesus é santo, santo A compreensão do céu Vai cantar quem for fiel O hino da vitória Será meu troféu No coral eu quero cantar Recordar que Ele é santo, santo Infinitamente adorar Sendo que Jesus é santo, santo A compreensão do céu Vai cantar quem for fiel Vou erguer o meu troféu Eu vou erguer o meu troféu Vou erguer o meu troféu Vou erguer o meu troféu Eu vou erguer o meu troféu Eu vou erguer o meu troféu Eu vou erguer o meu troféu